O jornalista Marcelo Canelas é um dos mais importantes repórteres da televisão brasileira. Ele já foi consagrado com mais de 40 prêmios nacionais e internacionais por suas reportagens de cunho humanista. Ele é formado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria e essa semana ele retorna à cidade para falar sobre o exercício da profissão. Aqui na UFSM ele vai ministrar uma palestra, a grande reportagem e a produção multimídia. A gente aproveita então a oportunidade para conversar e aprender com ele. Marcelo, desde que tu se formou, o que mudou no jornalismo e o que os estudantes e profissionais agora tem que se adequar? Houve uma revolução. Nesses últimos 28 anos, que é o tempo que eu tenho de profissão, houve quase que um cataclisma tecnológico no tipo de ferramenta que a gente utiliza como jornalista. Quando eu comecei na profissão, para fazer uma pesquisa tinha que estivar quilos e quilos de jornais, revistas, enciclopédias. Hoje você, se quiser dar um clique no Google, você tem o que você quiser na sua frente. Para passar uma reportagem da rua, eu disputava o orelhão da esquina com a Dona Maria. Hoje você pode entrar ao vivo no meio da floresta amazônica, entrevistar um astronauta em órbita, entrar ao vivo no fundo do mar. Quer dizer, o aparato tecnológico que a tua geração tem à disposição hoje é uma grande vantagem em relação à minha geração. O que eu acho que tem que ser questionado por parte dos jovens jornalistas é se, ao lado desse progresso tecnológico, houve um progresso equivalente na formação humanista dos jornalistas. Porque o que vai fazer a diferença num mundo em que a tecnologia está à disposição de todos, em que qualquer moleque sabe mexer numa geringonça eletrônica, é a sua formação, o seu estofo teórico para enfrentar a realidade objetiva, que é um desafio permanente de todo jornalista. Então, é claro que do ponto de vista tecnológico, nós vivemos num outro mundo. Eu me formei aqui na Universidade em 1987. Nós estamos com quase 29 anos. Nesses 29 anos é uma outra universidade, é um outro jornalismo, tudo mudou. O que não mudou é a necessidade do jornalista estar preparado para enfrentar a realidade que está diante dele. É. Muito se diz que os jornais impressos vão acabar e que hoje as pessoas não têm mais paciência e nem tempo para ler grandes reportagens. Qual que é o futuro, então, do jornalismo? Pode ser que o jornal impresso, como é hoje, acabe, papel, jornal de papel acabe, né? Mas alguma plataforma nós teremos para fazer grande reportagem. Eu estou absolutamente convencido de que a grande reportagem é uma espécie de alicerce do jornalismo de qualidade, né? E as pessoas estão perdidas querendo dar um sentido para esse caos informativo e essa demanda gigantesca de informações que vem de todos os lados, né? E se você vê a aposta que é feita na credibilidade, é sempre alicerçada na grande reportagem, né? Nós não podemos esquecer da necessidade humana e ancestral de ouvir e contar histórias. Isso é do ser humano. As pessoas querem, sim, ouvir histórias aprofundadas. Nós, nessa discussão que está ocorrendo neste momento de transição do jornalismo, temos experiências novas de jornalistas associados, independentes, que produzem grandes reportagens na internet. E se estão fazendo isso de maneira exitosa é porque existe uma demanda por parte do leitor de se aprofundar em histórias de fôlego, né? Eu tenho certeza absoluta de que pode até mudar a plataforma, mas a necessidade que as pessoas têm de ler, de ouvir grandes histórias é do ser humano. E a televisão, que é o teu principal meio de atuação? Qual é a tua avaliação sobre o potencial e as limitações? A televisão também está passando por uma transformação, há uma crise de audiência, exatamente por causa das várias alternativas que as pessoas encontram, né? Para ter acesso à informação por outros meios. Isso é um processo natural de queda da audiência que, no nosso caso, no programa de um trabalho, no Fantástico, a audiência tem se estabilizado em torno de 20 pontos de audiência e tal. Já teve 40 no passado, né? Hoje tem 20, o que é muita coisa. Tem aí 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas assistindo um programa, o que não é pouca gente, né? Continua sendo muito importante. Agora, o que vai acontecer com a televisão? Se vai acabar? Se vai se mesclar com a internet? Eu não tenho a menor ideia. O que eu tenho certeza é que eu vou fazer e continuar fazendo reportagem, seja de que maneira for. Os critérios que tu utiliza para selecionar o que tu vai dizer e é um assunto também muito debatido em sala de aula. Então, o que determina o que é notícia? O que é relevante ao público? A baliza que eu utilizo para propor as minhas matérias é aquilo que me incomoda como cidadão e como pessoa. Eu vivo num país tremendamente contraditório e desigual. Então, é natural que as contradições do meu país sejam objeto do meu interesse. Então, aquilo que eu considero que está errado, que eu acho injusto ou que me causa repugnância ou revolta, normalmente vira uma proposta de pauta. E aí começa uma discussão, uma guerra que acontece em todas as redações, que é da natureza do nosso ofício. Que é a disputa pelo agendamento, disputa pelas ideias no âmbito da redação. Eu tenho, por exemplo, toda semana uma reunião de pauta em que quebra o maior pau, porque as pessoas disputam espaço no programa a partir dos assuntos que propõem. E tanto mais preparado, do ponto de vista teórico, você está para propor a sua reportagem, mais chance ela terá de prosperar na agenda de cobertura do programa. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, o que para mim vira pauta é aquilo que me incomoda. Certo. Vamos falar um pouquinho então sobre Santa Maria. Qual que é a tua relação com a cidade e como é voltar para cá? Bom, eu fui criado em Santa Maria. Passei a infância inteira, minha juventude. O meu período da universidade aqui, participei ativamente no movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico da comunicação, fui diretor do DCE, fui representando os estudantes numa comissão que tinha na época, que era a Comissão Nacional pela Melhoria do Ensino do Jornalismo. Quer dizer, participei ativamente da vida da universidade e da cidade até começar a trabalhar. Eu trabalhei seis meses em Santa Maria depois de formado e fui embora para São Paulo. Mas nunca me desliguei da cidade, nunca desfiz esse laço. Meus pais moram aqui, meus amigos de infância e a cidade mesmo, até é algo que me puxa para Santa Maria. Tem uma relação afetiva que nunca se desfez. Quando eu comecei a escrever uma crônica semanal para o Diário de Santa Maria, há quase 15 anos, desde a fundação do jornal, aí sim é que essa relação se estreitou ainda mais, que passei a ter uma interlocução diferente com a cidade, com leitores, que é algo que eu não conhecia. Sempre lidei com o telespectador, passei a lidar com o leitor e passei a conversar com a cidade. E aí depois passei também a conhecer novos parceiros, com novas ideias, novos sonhos, como é o caso da TV Ovo. Então, dessa vez, o motivo especial da tua vinda é os 20 anos da TV Ovo, né? E como é, qual a tua relação direta com esse projeto e o que torna ele tão relevante? Eu me incomodava muito o estado de um casarão que eu achava o mais bonito da cidade, que é o casarão que fica na esquina da Floriana com o Ernesto Beck. Me dava uma dor no coração cada vez que eu vinha para Santa Maria, um pedaço do telhado despencando. Até que um dia eu bati lá, perguntei quem era o dono, perguntei se ele não queria vender. Ele falou para mim assim, tu quer comprar? Porque ele não conseguia vender por causa das limitações devido ao interesse histórico do prédio. Aí eu comprei o prédio e o que eu sabia, o que eu queria era livrar o prédio da ruína e pensar na possibilidade de um uso cultural para ele. Mas aí, coincidentemente, nessa mesma época, eu fui procurado pela TV Ovo, de quem já ouvia falar de que maravilhas, mas conhecia pouco, para participar do debate do aniversário de 15 anos da TV Ovo. E aí eu conheci os garotos e fiquei absolutamente encantado com o trabalho de recuperação da memória que eles fazem, os documentários sobre os bairros, sobre os distritos, sobre histórias da cidade, sobre as benzedeiras, sobre o patrimônio material e imaterial de Santa Maria. E aí, como eles estavam sem sede, aos serem despejados do antigo fórum lá, que vai ser reformado, eu ofereci para eles a ocupação do galpão anexo, precisava de uns retoques, mas que podia ser ocupado por eles, em regime de comodato por cinco anos, gratuitamente. Eles ocuparam, fizeram, montaram o estúdio deles lá e passaram a trabalhar. Eu passei a acompanhar o trabalho deles. E nasceu a ideia de transformar o casarão em um centro cultural, com biblioteca virtual, com museu de imagem do som, com ilhas de edição, com estúdio de televisão, de cinema, com espaços para exposição, com pequenas apresentações. E arquitetos voluntários se associaram a essa ideia. E a gente, finalmente, depois de dois anos de aprovação na prefeitura, conseguiu a liberação do projeto arquitetônico. E eu resolvi doar, definitivamente, o casarão para a TV Ovo. A partir de agora, eles são os proprietários e já podem começar a captar recursos para botar esse sonho de pé. Certo, então, Marcelo, muito obrigada. É um prazer conversar contigo como repórter da TV Campus e também como estudante de jornalismo, né? É um prazer eu voltar para a minha universidade, para a minha faculdade e conversar contigo aqui. Parece que eu estou me vendo aí em ti, 30 anos atrás. A nossa conversa fica por aqui, então. Até mais. Obrigada por nos acompanhar.